A chancelera alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron abriram as negociações políticas na reta final da Conferência da ONU sobre o Clima. Professores e alunos da Faculdade Casper Líbero estão em Bonn, na Alemanha, e têm as últimas informações da COP23. Os 25 chefes de Estado reunidos aqui em Bonn sabem dos dados alarmantes sobre o clima que continuam a assombrar o planeta. Temperatura aumentando, ilhas que podem desaparecer da face da Terra, além de desastres que ameaçam populações inteiras. Países ricos como França e Alemanha, além do secretário-geral da ONU, António Guterres, apelaram para que o mundo financie projetos sustentáveis. A primeira-ministra Angela Merkel enfatizou que o Acordo de Paris foi apenas um passo, mas não é o suficiente. Segundo vários especialistas reunidos aqui na COP23, esse acordo representa apenas um terço de todas as medidas que seriam necessárias para conter a tão nociva mudança climática. Enquanto isso, na sala ao lado, líderes indígenas do Brasil e da América Latina mostravam a cara. Eles ainda se sentem ameaçados e por isso reivindicam direitos e territórios. Para eles, é fundamental participar de encontros como esse e mostrar a resistência de uma cultura que está cada vez mais escassa. Legenda Adriana Zanotto